Olá, meus amigos! Boa tarde! Como de prometido, gente, estou aqui de novo e vamos retirar o plástico daquelas plantas, viu? Junto com vocês, que eu preciso tirar o plástico dela hoje, porque deu de um tanto que eu estou segurando, né? Para retirar o plástico com vocês, para mostrar como fazer a retirada, que não pode deixar mais, né? Então, eu vou explicar de detalhes para vocês. Seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Então, gente, já estou colocando o vídeo aí no YouTube, agorinha, chega para vocês, né? O último vídeo aí, que eu mostrei as plantas lá na bancada. E agora, gente, enquanto que eu estava esperando aqui o vídeo ficar pronto, eu estou aqui fazendo enxerto. E o Maico está aqui me ajudando também. Dá um joinha aí, Maico. E aí, gente, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês os enxertos feitos. E eu pedi o amor, gente. Eu pedi a dó das minhas plantas topzeiras, que eu estava esperando ver as cores das flores. Mas, como muitas, né? Floriu, aí eu coloquei a venda, perdeu a flor. Então, muitas dobradas hoje vai virar cavalo. E a gente está preparando aqui para fazer os enxertos nelas. E antes dela ser cortada, uma já foi cortada e eu vou mostrar para vocês. E aqui, minha gente, olha aqui. Esses aqui, ó. Acabei de fazer. Fiz aqui, meus amigos. Deixa eu mostrar essa lindeza para vocês, ó. Dessa aqui, deu cinco enxertos só, viu? Veio uma unidade só naquelas plantas que o Maico adquiriu. A gente nem pôs ela à venda, não. A gente ficou, né, para pegar o material. Mas pensa num trem bonito, gente. Eu abri ela meio que na marra, só para nós ver, né? Porque eu já ia cortar ela mesmo. Olha o quanto que ela é linda, muita camada. E eu fiz aqui umas cinco unidades dela. Vamos ver, né, minha gente, quantas que vai pegar. Mas que Deus abençoe que pegue todas, né? Então, olha aí, ó. Fiz esses aqui no intervalo que o vídeo estava carregando. Esses aqui já é dos nossos enxertos, dos nossos cavalos aqui de casa, gente, ó. Que orgulho, né, minha gente? Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Olha para vocês verem, ó. Estão bem bonitão, bem grandão. E aí eu acabei cortando, gente, olha. Umas dobradas aqui, que está com flor, né? Mas eu vou colocar as gaia para enraizar. E olha para vocês verem. Aqui também o Maicon já está fazendo a limpeza ali dos brotinhos, né? Que aí fica mais fácil para mim. Essa aqui eu tinha deixado para poder florir, porque ela é uma dobrada, ó. E é uma de buquê também. Mas vou cortar e vou fazer os enxertos que eu preciso, gente. Porque a gente tem que fazer, né? É da encomenda. Então, tomamos a decisão aqui de fazer os enxertos. Então, eu vou fazer dessa daqui, gente, ó. Dessa lindona, no pré-venda. Para quem quiser, né? Já escolher no pré-venda aí. Só entrar em contato comigo, ó. Que a gente combina, ó. E aí eu vou fazer dessa aqui também, que é perfumada. Aí, para quem consegue tirar o print, tira o print, né? Ou se não, escreve o código dela, gente. Que aí, quando vocês entrarem no zap comigo, fica até mais fácil. Se você já tiver o nome da planta ou o print, né? Aí fica mais fácil da gente identificar. Essa daqui também, gente. Ó, que linda, ó. Essa daqui também eu vou estar fazendo dela. Deixa eu tirar a fita da frente. King of King. Essa aqui também, gente. Eu vou estar fazendo enxerto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui eu não dou conta de falar o nome dela. Que é bem difícil. E aqui, ó. Fiz esses aqui também. Antes de eu mostrar, gente, tirando o plástico. Eu vou mostrar aqui, né? O que a gente está aqui preparando, gente. Aquelas ali tudo eu vou fazer enxerto nelas hoje. Essas aqui também, gente. Olha aí para vocês verem. Os cavalos. Tudo que era de bonito e graúdo, gente. Vem aqui para o corte. Que eu vou estar cortando. Olha que padrão top. Mas essas plantas aqui, meus amigos, já tem um ano e pouco. Um ano e dois meses. Um ano e três meses. E olha que está aqui para cortar, meus amigos, ó. Não vendeu? Vai virar cavalo, né? E é isso. E aqui agora, vou levar vocês lá. Só para a gente. Essa daqui é a bancada do último vídeo, ó. Que estão todas disponíveis para venda, gente. Esse aqui também eu acabei de fazer. Então, fiz muito enxerto agora de tarde. Aqui eu fiz, deixa eu ver, gente. Aqui eu fiz kira. A kira, minha gente, é uma florzinha maravilhosa. Como eu vou fazer a edição desse vídeo, vou deixar aí no canto da tela a kira para vocês. Três, seis, sete, oito. Fiz oito kira, meus amigos. E aí, né? Quem quiser a kira também. Dessa daqui também, minha gente. Eu vou fazer, ó. Enxerto dela para o pré-venda, viu? Então, quem quiser aí adquirir também, né? No pré-venda. E aqui, ó. Vamos ali para vocês verem, gente. O que é que mais o Maico fez aqui, ó. Essas aqui, a gente tirou tudo, gente. Essas aqui tudinho vai ser cavalo também, ó. Faz, dó, faz. Porque vai vir muitas flores bonitas, né? E ia vir, que agora não vai vir mais, gente, ó. Porque os cavalos estão todos bonitos. Aí eu fico comprando cavalo fora. Sendo que tem os cavalos top aqui, né? Para mim trabalhar. E aí, muitas das vezes, minha gente, olha. Olha que lindão que está aí, ó. O que é que acontece? Muitas das vezes, quando a planta flora, né? Porque assim, ó. A flor que está vindo assim, gente, é aqui, ó. Essas bonitonas de semente, né? Aqui, outra que eu mostrei no último vídeo. Essa daqui eu vou segurar mais um pouco. Essa daqui ainda vou deixar aí para quem quiser, né? Aquelas ali também estão separadas para nós cortar. Então, aqui eu vou tirar esses galinhas. Vou usar o mestre, né? Aqui também, ó. Olha que lindo que está, ó. Então, eu fico, né? Comprando, comprando cavalo. Então, eu vou usar o que tem. Porque quem garante que quando vem a floração assim, né, gente? A gente vai conseguir vender, né? Então, muitas das vezes, ela perde a floração, né? E eu não consigo fazer a venda dessas plantas. Então, eu vou fazer logo o que eu tenho de encomenda. E o que é mais pedido. E que aí, né, gente? Não fica a planta parada. E eu também não tenho que ficar, né? Gastando com os cavalos. Então, vamos cortar a planta, gente. Vamos embora cortar. E aí, um ano depois que a minha água chega. O povo já te viu, tá, Évito? Gente, tem uma hora que eu pedi uma agulha para o Évito. Agora que ele vem ali. Viu que eu estava gravando que é vazar. Isso é vergonha. Isso nunca aparecer, não, minha gente. Eita, fica rindo ainda. Aí, meus amigos, o que eu vou fazer? Você vai vir atrás de mim? Me dá aqui, aqui pelo cantinho. Um menino tão lindo desse, vergonhoso. Pera aí, gente. Pera aí. Agora você não vai correr, não. Dá só um tchauzinho aqui. Para aí, para ele te ver bem bonitão. Aí, obrigada. Negão, sem vergonha, mãe. Olha aqui, gente. Fala negão sem vergonha. Aqui quem que vem? Tá, mas tipo... Ó, chegando outro negão sem vergonha aqui. Cansado, meus amigos. Pois é, gente. Vou ajeitar as plantas ali no nosso cantinho ali e vamos tirar os plastiquinhos, viu? É como, amor? Dançando aí na minha câmera, né? Tamo. Então, meus amigos, mostra um pouquinho mais de longe, mãe. O meu bruxo está grande? Não tem nada, não. Então. Aí, gente, ó. O Maik está filmando aqui para mim. Vou deixar aqui um pouquinho de resenha para vocês. E o meu velho dançando ali, fazendo a dancinha. Só que eu peguei só um pouquinho. Aí, aqui, meus amigos, ó. Já brotou muito, né? Então, eu vou tirar aqui o plastiquinho. Ó, para vocês verem aqui em cima, ó. Já estava começando a querer aprudecer. Aí, nessa hora, a gente já vai fazendo isso aqui também. Esse aqui eu não vou cortar, porque essa planta era uma vermelha dobrada. E aí, eu já vou limpar só onde que tem encher. Então, ó. Bem aqui também é um broto do cavalo, gente. Ó, e aqui eu vou limpar. Eu vou deixar aqui, ó. Essa planta aqui é a Joyful, uma amarela, EV69. Aqui, vamos aqui, ó. Como que eu tiro? Corto uma pontinha. Aí, a gente vem, ó. E tira o plastiquinho. As multicores, a gente tem que cuidar mais para não quebrar os que estão na beirada, ó. Aí, só vem com a mão leve, ó. E vai dando uma... E ela vai saindo de boa. E aqui, minha gente, ó. Aonde que tem esses olhinhos, você já vai fazendo essa limpeza de todos os olhinhos. Que aí, já não fica saindo broto. Que nessa parte, onde que a gente fez o enxerto aqui, nós só quer a cor que a gente colocar, né? Então, aqui, deixa eu pôr minha mão por esse lado aqui. Fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu limpar direito. Aí, tenta cortar o máximo possível, juntinho, assim, da madeira, para não ficar feio. Aí, esse lado aqui, ó. Olha o enxerto aqui. O que que aconteceu aqui, ó. Praticamente, ó aqui, olha o plastiquinho. Como que tá? Aí, quase não vê. Essa cama tá horrível. Tá escuro. Agora vai dar. Tamo. Aí, minha gente, a gente conseguiu colocar o flash aqui. Que eu apanho aqui, ó. Agora vocês vão ver a água que juntou aqui, ó. Então, aqui, é nessa hora, tem que correr e tirar. Porque, se não, o buchê tá pro desce. Aqui, já vou fazer a limpeza aqui, para poder ficar melhor para mim ver. Aí, eu venho de um ladinho, tiro. Ó, para vocês verem, ó. E aqui, nós vem e tira. Porque os brotos dele, já veio, ó. Tem três brotinhos. Aqui um, aqui outro e aqui outro. Mas, se eu deixasse pelo menos três dias a mais, esse aqui começava para eu descer. Por isso que o enxerto de pressão, quando vocês verem que juntar uma aguinha aqui, já tem que tirar. Olha o tanto, gente, que o cavalo vai brotar, né, a planta dele. Porque, na realidade, o intruso, né, é o que a gente coloca. Porque a gente fala que os bichinhos é ladrão. Mas, na realidade, não é o ladrão, né, gente. Como se diz, ele tá lutando para sobreviver. Porque, como se diz, é a planta, né. Seria toda essa que a gente tá cortando aqui. E aqui, ela tem mais resistência, né, esses galhos, do que o enxerto. Então, por isso que a gente quer um enxerto bonito. A gente tem que tirar os brotinhos que vai saindo. Esse aqui veio quatro brotações, minha gente. Muito lindo mesmo. Como eu falei, esses aqui eu vou manter. Porque é uma planta dobrada, vermelha. E olha aqui para vocês verem, ó. A situação disso aqui. A quantidade de broto. Por isso que eu falo para vocês. Que é uma planta bem bonita, ramificada. Faz poda. Podou isso aqui, minha gente. Se eu não tivesse posto enxerto nenhum aqui. Isso aqui iria dar uma copa maravilhosa. Como vocês viram aí, né. Que veio broto bonito. E aqui, ó. Vou tirar o último aqui para a gente partir para a outra. Que eu vou tirar das três que eu mostrei no último vídeo, né. Que eu iria estar limpando com vocês. Aqui também vou tirar, ó. E aqui ficou pronto. Aí agora, como a gente fez essa limpeza aqui, ó. Aí agora vai ficar, né. Uma planta top. Que aí a força dessa planta. A força do cavalo. Vai vir tudo aqui para a ponta dos enxertos. Que estava, né. Roubando a nutrição para a planta. E aí é assim, gente. Que a gente tem que fazer. Vamos para a próxima. Aí, ó. Aí, meus amigos. Agora vamos aqui para essa. Que essa daqui, como eu falei para vocês, né. E depois a gente vai tirar essa aqui, ó. Que tem os saquinhos. Que olha para vocês verem. Quando eu falo que está na hora, né. É, de tirar. No tempo de tirar é quando já está com as folhinhas. Que já dá para ver. Vamos tirar dessa aqui primeiro. Esse aqui, minha gente. Debaixo, ó. É o brotinho do cavalo, né. O broto ladrão. Como que todos falam, né. E aqui, ó. Cortei um ladinho. Gente, ó. A questão da faquinha na mão. É bom sempre quando a gente fizer o que precisa. A gente deixar essa faca de lado. Para a gente não quebrar o outro enxerto do lado. Quando é multicol é mais difícil para poder manusear. Essa daqui, não. Eu não vou tirar dessa aqui ainda, gente. Que o brotinho que está brotado ali é o broto do cavalo. Aí, eu vou deixar ele mais um dia. Esse aqui já está bom de eu tirar. Que a folhinha do enxerto já está dobrando. Ó. Esse aqui eu fiz de cola, então. Muitas das vezes, né. Que eu não espero secar. Aí, o plástico gruda. Embaixo. Mas, isso é normal. Ó. Aqui para vocês verem. A folhinha já estava dobrada, ó. Então, agora. Eu vou tirar dessa do meio. A do meio morreu. Não pegou. Isso aqui acontece. Ó. Aí, eu vou tirar aqui. O plástico já para o descer. Olha o enxerto. Como que ficou. E aqui, gente. Ó. Ó. Para vocês verem. O que está brotado aqui é o do cavalo. E eu vou fazer outro enxerto depois aqui. Então, eu já vou eliminar aquele broto ali. E essa parte aqui também pegou. Aí, eu vou estar. Esse aqui deu trabalho para mim fazer, hein. Esse aqui foi muito trabalho. Porque ele é bem juntinho. Para passar esse saquinho aqui. Deu pano para a manga. E cola para a beirada toda pregada também, gente. Espera aí. E nessa hora tem que ter cuidado. Para não quebrar o enxerto, ó. Vou tirar os brotinhos aqui. Olha para vocês verem. Já a folhinha também. Esse aqui também. Já vou tirar logo. Que ele já está brotado. Ele também pegou. Nessa hora, se a gente não ter cuidado, quebra. Aí. Consegui tirar. Aí, ó. Já vou limpar. Porque aí vai dar força, né. Para os brotinhos aqui crescerem mais rápido. E essa aqui, gente. Está pronta. E depois eu vou ter que refazer esse aqui. E esse daqui ainda está na expectativa, né. Então, esse aqui também ficou pronto, ó. Agora vamos para o próximo. Agora, meus amigos, vamos aqui para esse enxerto. Aí, gente, ó. Agora vamos tirar esse aqui. Para nós finalizar. Que agora, com esse montão de explicação, gente. De detalhes. Eu vi já. Ficou bem grandinho, né. Aqui também. Eu tenho mania já de fazer. E logo para o plástico aí. Olha, minha gente. Como que esse aqui está top, ó. Olha para vocês. E dois brotos. Só que esse parte aqui é do cavalo. Aqui eu vou eliminar. Que é necessário. Para quem quer enxerto que cresce rápido, gente. Eu tenho que tirar os brotos, né. Esse aqui também já pegou. Já vou limpar aqui, ó. Esses dois pegou. Deixa eu ver como que eu enrolei esse negócio aqui. É cola, gente. É cola. E essas multicores, assim, geralmente a gente só faz com cola. Porque como é muito... Às vezes não está tudo grosso, do mesmo tamanho. E aí é preferível fazer com cola. E é para vocês verem esse broto aqui. Como que está, gente, ó. Pegou também os dois brotos. Aqui também pegou, ó. E aqui, ó. Também pegou. Pelo jeito, toda essa daqui pegou. Multicores para o futuro ser vendida aí para vocês, gente. Porque essas multicores, essa daqui mesmo. Tem umas que eu faço para guardar material. Depois que ela flora, eu ponho para a venda. Porque eu identifico depois que florir para me saber. Até lá, os enxergos também já estão maiores, né. Que essa daqui eu não pus identificação nele. É só quando ela florir mesmo, ó. Esse aqui, na realidade, gente. Ele ainda está com os brotinhos, ó. Geminho inchado. Só que aqui, ó. Ele não teve força para sair. Aí aqui, eu já vai. Ele está pego. Mas ele não conseguiu sair aí. Aqui também, pelo jeito, pegou aqui os dois. Deixa eu tirar aqui. Quase que eu derrubei aquela ali de cima agora. Olha, meus amigos. O tamanho que já está a folha aqui, ó. Já está grandona a folhinha. Isso daqui foi feito enxerto de ponteira. E com materialzinho maior, ó. E olha para vocês ver que pega bem também. E aqui, minha gente. Deixa eu tirar essa parte aqui também, ó. Multicor dá muito mais trabalho. Nem sempre pega bem assim, gente, ó. Às vezes a gente tem que refazer e fazer de novo. Por isso que é enxerto mais caro. E aqui, meus amigos, ó. Também pegou os... Ó, tem dois brotos, ó. Dois brotinhos. Põe a mão que dá para vocês verem melhor. E é isso, minha gente. Ó como que ficou legal, ó. Tudo pego. Nenhum não perdeu, meus amigos, ó. Três, seis, sete cores aqui. Pegou todas. Obrigada, meus amigos. Então, minha gente. Olha como que ficou legal. Agora ele vai ali para debaixo do sombrite. Onde que ela estava, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Ela pegou tudo. O Maicon hoje me deu uma mão aqui. Ele disse que estava ruim para ver. Porque parece que fica longe a imagem. Mas ficou legal. Eu acho que deu para ver bem. E aqui, minha gente. Como eu mostrei para vocês, né? Deixa eu mostrar essa planta aqui. Como o Maicon pegou ela lá, gente. Olha que lindo, ó. De noite dá para ver melhor as flores, né? Do que aquela hora do sol que eu estava mostrando, ó. Mas não vou colocar vocês para ver tudo de novo, né? Meus amigos. Espera aí. Então, vamos ver essa daqui. Que essa daqui, gente. É uma planta que está disponível. Que, ó. Para vocês verem. Ela é bem grandona. Vou pôr um enxerto aqui menor. Só para vocês verem o tamanho, ó. A diferença de tamanho do enxerto padrão, né? Para essa planta. Olha para vocês verem, gente. Olha que lindeza de buquê dobrada, ó. Disponível para quem chegar primeiro para levar ela. Aí é uma planta topzera de semente. Que todos esses galhos, minha gente, vai ser, ó. Essa lindeza aqui, ó. Essa daqui eu não vou cortar para fazer cavalo. Essa daqui eu vou deixar para vender para um de vocês que quer uma multigalhos. Olha para vocês verem. E o caldeca dela está maravilhoso. E é isso. Eu falei para o Maicon. Deixa essa planta aí que eu vou mostrar ela no vídeo. Porque olha que linda, gente. Eu só não vou pegar para mim porque eu já tenho um monte de vermelha, né? E é isso, minha gente. Ah, agora sim. Nós vamos ver ela lindona aqui, ó. Que coisa linda. Olha, minha gente. Que vê bem, ó. Bem lindo. E é isso, minha gente. Vou finalizar aqui com vocês nessa bonitinha aqui, ó. E muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado de ver mais um pouquinho aqui, né? No nosso cantinho. Espero que vocês tenham gostado ali de alguma dica dessa que foi passada. E meu, muito obrigado pela presença de todos. E fica todos com Deus. Né, meu filho? É isso aí. Então fica na paz, minha gente. Minha gente. Meus amigos, voltei rapidinho para pedir uma coisa para vocês aí, viu? Que nota que vocês vão me dar por esse vídeo aí, viu? Deixa aí nos comentários. Rapidinho, só para poder... Vou vocês para comentar, gente. Qual é a nota para esse vídeo de hoje? Agora fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.